Atenção, uma tragédia familiar aconteceu no Rio Grande do Sul. Cinco pessoas foram encontradas mortas hoje de manhã dentro de uma casa em um condomínio de alto padrão. Nós vamos ao vivo até Porto Alegre conversar com o repórter Tiago Zaredini, que está no local. Quais os detalhes que você já tem sobre esse caso, Tiago? Conta pra gente. Bom dia. Oi Cesar, bom dia pra você, pra quem tá ligado hoje em dia. Nós estamos em frente a esse condomínio de alto padrão aqui na zona sul de Porto Alegre, onde aconteceu essa tragédia agora há pouco. Cesar, todos os cinco mortos são membros da mesma família. Um dos moradores usou uma espingarta de calibre 12mm para assassinar a mãe dele, a sogra, a esposa e o filho de 14 anos. Depois ele usou a mesma arma para atirar a própria vida. O atirador tinha 43 anos e era dono de uma distribuidora de alimentos. E segundo um parente que esteve aqui agora há pouco e conversou com a imprensa, ele aparentava ser uma pessoa tranquila, que tinha uma boa condição financeira. Outra pessoa que estava na casa no momento em que ele começou a atirar, sobreviveu. Se trata de uma funcionária. Ela estava no piso inferior e conseguiu se esconder. Nesse momento a gente tá vendo aí o carro da perícia. Os corpos devem ser retirados daqui a alguns instantes. Voltamos ao estúdio do Hoje em Dia. Que tragédia, hein, Tiago? Nada justifica uma atitude como essa. Nós vamos continuar acompanhando. Talvez a polícia consiga aí desvendar o porquê que isso tudo aconteceu. Mas mesmo que seja descoberta toda essa situação, nada, nada, absolutamente nada justifica. Obrigado, Tiago. Um ótimo dia para você e para todo o povo gaúcho.